Vai fazer o que comigo? Tu vai me seguir na boa, vem, sem chamar atenção Tá chamando atenção, caralho Quer que eu grita aqui, pra todo mundo ouvir Quero ver, grita Aqui esse filha da puta, quem que fica aqui, ó Tá em cima dos outros aqui, mandando seguir, caralho Eu só quero, vai ficar te seguindo Me segue agora Segue agora Fala galera, eu sou o Edu Primitivo Está começando mais um vídeo nesse canal E já conta com o seu like Se você não é inscrito, se inscreva E deixa comentários aqui nos comentários Porque ajuda muito e fortalece Esse canal a ser entregue pra você Gere engajamento Já solta a vinheta, editor Olha só, levanta sem chamar atenção E me segue Me segue pra onde, moço? Me segue aqui agora Levanta, levanta Levanta sem chamar atenção e vem me seguindo Vem me seguindo Vem me seguindo Sem chamar atenção Você nem me conhece, moço Eu tô conhecendo agora Não tô? Não tô conhecendo agora? Vem comigo aqui Vem comigo Pega o celular aí Pega o celular aí Pega o celular aqui Não, abre o celular Abre o celular Desbloqueia aí Desbloqueia aí Desbloqueia aí Ele me segue lá no Instagram Edu Primitivo Tô doido pra chegar em 6 milhões de seguidores Não chego nunca Tô trabalhando, fazendo pegadinha igual o louco aqui O que que foi? Me assustei na hora dessa Mas te assustei por quê? Tô distraída aqui E o que que tem? Você chega assim, me segue E me segue aonde que eu falei? Não, falou me segue aí Mas me segue aonde? Abre o Instagram e me segue lá, pô Me segue lá, dá uma moral Me segue lá, na moral Você é parceira, não é parceira? Me segue lá, Edu Primitivo Segue lá Não, que susto, nada, menino Tô doido pra chegar em 6 milhões Vem cá, me dá sua mão aqui Me dá sua mão aqui Eu sou hipnótico também, ó Peraí, ela vai se acalmar Vou passar o calor da minha mão pra dela, ó Segue lá no Instagram Vai lá, Edu Primitivo Vai lá, segue lá Eu tô doido pra chegar em 6 milhões Pô, não aguento mais Eu tô vindo buscar esses seguidores Seguiu, seguiu? Seguiu, deu sua moral? Agora dá uma sorrisinha pra lá, ó Olha lá E é pra cá, lá A câmera te filmando ali, ó Fala assim Valeu, Beisola, fala Pode ir levantando e me segue Sem chamar atenção, tá? Tá cheio de polícia aqui Tá todo mundo aqui olhando Não chama atenção Senão vai dar B.O. pra mim Levanta e me segue Te seguir pra onde? Só levanta e me segue Sem chamar atenção, valeu? Me segue aqui, valeu? Não, vou te seguir lá Vem me seguindo agora Quebra o galho Me segue Já pega o celular e vem me seguindo Não, vou te seguir Vem me seguindo Anda aqui, me segue Anda Me segue que vai ser ruim pra tu Se tu não me seguir Segue Segui pra onde? Me segue Me segue aqui Pega o celular e me segue Vou chamar meu marido, hein E o que que tem? Vou chamar meu marido E tu acha que eu tenho medo de homem? Deveria te ter Eu quero que tu chame ele mesmo Chama lá pra ele me seguir também Chama lá pra ele me seguir também Chama lá Chama lá, então Chama lá Não, mas não chama por aqui antes, não Agora tu pega aí Pega aí Pega aí, bota no Instagram e me segue lá no Instagram Edu Primitivo, pô Tô doido pra chegar em 6 milhões de seguidores, pô O que que foi? Não é só que fosse o que, menina? Matando o coração, cara Matando o coração por quê? Tô doido à vista Uma hora da tarde E o que que tem? Uma ótima hora pra você me seguir, não é? Olha lá, vê lá meu Instagram, vê lá Olha quantos seguidores eu tenho Não sai disso, pô Tô doido pra chegar em 6 milhões Me ajuda, pô Me ajuda, segue lá Ué, quer que eu aborde como? Eu pedi na moral na internet Lá e me segue, me segue, ninguém segue Agora eu tô vindo pessoalmente pedir Aí tu vem assim, roubar o... Tu achou que fosse o quê? Tu achou que fosse o quê? Eu vou roubar o seguidor, não Vou conquistar o seguidor Pode me seguir por aí Por favor? Posso Tu é muito simpática Qual o seu nome? É Bia Bota o teu marido lá pra me seguir também, pô Vou botar Vai mesmo? Pô Glória a Deus Deus é muito bom, né? Tu ficou nervosa mesmo, cara? Tu tava se tremendo Tá tremendo ainda? Relaxa, bora Brincadeira, bora Tamo junto aí, ó O cara te filmando ali, ó Dá tchauzinho ali, ó Levanta sem chamar atenção e me segue Pode levantar e sem chamar atenção me segue, tá? Só vem me seguindo, vem Segui Vem Sou de Nova Iguaçu, filho Vou te seguir aonde? Vem agora Sou cria de Nova Iguaçu, não vou seguir ninguém, não Nesse c******o, não Vem agora Tá passando o quê? Que eu sou o quê, p***a? Não vou te seguir, meu amor Tu é marrenta, hein? Eu sou mesmo, hein? Tu é marrenta, hein? Sou marrenta, hein? Tu se acha, hein? Me segue agora, hein? Me segue aqui, vem com o celular Vem e me segue Tu vai me seguir Eu vou te fazer você me seguir, vai ser pior, hein? Vai ser pior Vai fazer o quê comigo? Vai fazer o quê comigo? Tem medo de você não, cara? Tu vai me seguir na boa, vem Sem chamar atenção, p***a Tá chamando atenção, c******o Quer que eu grita aqui, pra todo mundo ouvir Quero ver, grita Arra aqui esse filha na p***a, quem que fica aqui, ó Tá em cima dos outros aqui, mandando seguir, c******o Eu sou o que, vai ficar te seguindo? Me segue agora Ah, seguiu o car***o Segue agora, agora Me segue, pega o Instagram e me segue Pega o Instagram e me segue aqui, ó Segui no Instagram, p***a, só isso Segui no Instagram, só no Instagram Me dá um seguidorzinho lá, tô doido pra chegar em 6 milhões de seguidor, por favor Quebra o galho, p***a, pega o Instagram P***a, depois disso tudo aí Tu achou que fosse o quê? É seguir no Instagram, p***a Isso, cara Tô pensando que é um assalto, alguma coisa Que isso, p***a Assalto? Eu tenho cara de assaltante? Tenho mesmo? Tenho Tu é marrenta, hein Tô mesmo Tu é marrenta, então, parceiro lá, perdeu então Já que eu sou assaltante, perdeu Abre aí, pega o celular e me segue lá, p***a Pega lá o celular e me segue Vou pegar só pra te dar uma moral Tô doido pra chegar em 6 milhões de seguidores Segue lá, abre o Instagram, abre aí Edu Primitivo Segue agora, Edu Primitivo, pode seguir Segue, p***a Falei que ia te conquistar na marra Tu é marrenta, mas sou 10 vezes mais Tu é marrenta, embolada, hein Ficou no vácuo Bate aí, p***a Ficou no vácuo de novo Tchau, vou embora Só isso Só isso? Só isso Tu é marrenta, hein Gostei de tu, hein Tu vai gravar pegadinha comigo, hein Caralho, queria de novo Braba pra c***a Chegamos ao fim de mais um vídeo Se você gostou, manda pra geral Se você não gostou, relaxa Relaxa É isso aí, relaxa Relaxa Passa por outro vídeo, mas deixa o like antes, beleza? É nóis